Fala pessoal, beleza? Então galera, aqui quem fala é o Miguel, certo? Estou trazendo aqui mais uma nova opção de ganho no Paypal, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar o like e inscrever-se aqui, certo? Então ó galera, sobre o cashminha aí, estou quase fazendo o pedido, beleza? Pra quem quiser ajudar aí, eu vou estar deixando o link para o download na descrição e o código, certo? Então galera, o aplicativo de hoje aí é o Marne Music, beleza? Você vai estar ouvindo música aí e tá ganhando pontos pra estar tocando por dinheiro no Paypal, beleza? Então ó, você vai ganhar 50 pontos dele, cheque rapaziada, vai ganhar 2 mil pontos a cada amigos convidados Você vai ganhar 200 pontos verificando o seu número E aqui galera, inserindo esse código, você já vai começar aí com 2 mil pontos no aplicativo, beleza? Então ó, o mínimo pra estar sacando aqui rapaziada, vamos clicar aqui em cash, certo? É de 1 dólar no Paypal, certo? Infelizmente aqui não tem especificando quantos pontos é preciso pra estar sacando, beleza? Mas eu vou deixar aí o link para o download na descrição, certo? E o código pra quem quiser ajudar, beleza? Então ó, inserir, baixou o link aí galera, é... Como é que se diz? Clicou no link, vai aparecer pra você aqui ó, certo? Você clica aqui em Play Store e você já vai ser direcionado para Play Store, beleza? Então galera, é isso aí, certo? Você vai ganhar dinheiro no Paypal ouvindo música, beleza? Então, é... Espero que a galera ajudem aí, inserindo o código, certo? Caso eu consiga a prova de pagamento, irei pra trazer para o canal Se você gostou, não esqueça de deixar o like nesse vídeo E inscrever-se, certo? Obrigado pelo acesso É nóis, tamo junto!